Andrezão! E aí, tudo bem Diego? Prazer! Tem cerveja artesanal? Lógico! Da melhor qualidade! Cerveja artesanal, com colarinho ou sem colarinho? Com colarinho, lógico, né? Pra manter a temperatura e o sabor dela. Por favor, nos conte o segredo aí da cervejaria Serra das Cabras. A cervejaria Serra das Cabras, cara, começou como um hobby, fazendo em casa. As primeiras eu não tinha nem o chiller, que faz gelar a cerveja. E daí eu tirava, na hora que estava quente, eu já colocava o cubalte direto na piscina pra esfriar ela rápido, pra poder inocular a levedura. Então era bem roots mesmo, bem artesanal. E daí fui indo, fazendo mais, comprando os equipamentos. E foi uma coisa que fui pegando gosto e sempre tentando aprimorar. Usando as coisas, tipo, os ingredientes de boa qualidade e seguindo em frente sempre. Comecei em casa fazem seis anos. E daí, agora, como vendendo já com registro e tudo, já faz agora quatro anos que eu estou no mercado. Eu sou protético dentário, faço prótese já há mais de vinte anos. E sempre gostei de cerveja, né? Daí tive a oportunidade de fazer um curso e daí fui pegando gosto e fui fazendo. na minha casa, a princípio, e eu vi que isso aí estava no meu sangue, vamos dizer assim, né? Desse tino comercial que eu sempre tive, de mexer com as coisas. E nas indas e vindas pro laboratório da minha casa, eu sempre ficava pensando como que se chamaria a cerveja. E daí até um dia que eu fui viajar e achei uma cervejaria aqui que começava com Serra também, no Rio de Janeiro, no Visconde Mauá. Daí, na vinda, eu falei, meu, eu moro num lugar em Joaquim Egídio, que é o Pico das Cabras, a Serra das Cabras. Eu falei, meu, esse é o nome, tá? Só que daí Serra das Cabras, na verdade, é o nome da cervejaria. A Siriema é um tipo de cerveja. Então é a minha Premium American Lager, que é uma Siriema. Por que que eu coloquei Siriema? Por causa da cor dela, que remete à cor da cerveja mesmo. A cor da Siriema é uma cor palha, a cor da cerveja Lager, né? Tem estilos que eu faço pra mim em casa, que eu ainda vou colocar no mercado, que daí seria a IPA, seria uma Stout, daí já tem outros nomes que vão descobrir daqui a pouco, já vai estar lançando já no mercado também. Cada uma vai ter um nome de animal da nossa região. Diversos estilos da cerveja com os animais representando ela. A Serra das Cabras, você vai conseguir encontrar aqui nos restaurantes e bares aqui da região de Joaquim Egídio. No meu Instagram, vocês conseguem ver, detectar esses lugares que tem o ponto de venda dela. Ou diretamente comigo, se vocês quiserem, também tem meu telefone no site. Convido vocês a virem passar aqui, passear em Joaquim Egídio. Souza de Joaquim Egídio. Tem diversos bares e restaurantes muito bons. E nos melhores deles, com certeza, você vai encontrar a Serra das Cabras. Valeu, galera! Tchau, galera!